Muito boa tarde pessoal do canal Paulo Munarete News, nós temos aqui ó, no Irani, a cidade do Irani, aqui ó, aqui se enxerga uma parte do lago e também, né, temos aqui com o Paulo na capela do Irani, né, a igreja matriz aqui ó, a gente vai fazer uma matéria aí, a igreja aqui é muito bonita, né pessoal, aqui no centrão da cidade, e vamos entrar aqui, a igreja aqui é muito bonita, né, aí doutor Paulo, tudo bom? A paróquia São João Batista, São João Batista, né, e muito bonita aqui, a capela, né cara? Não, a capela, a igreja, a igreja, a capela, tudo uma coisa, não é a mesma coisa, a capela é menor, isso aqui é uma igreja, os bancos diferentes, os bancos diferentes, bolinho, ó, é tudo grudado, bolinho, tudo grudado, né, olha que legal, que legal, né cara, é muito bonito, e igreja aberta, né bolinho? Igreja aberta, bom, bom é isso, né? Bom, é pessoal que vai fazer umas orações aí, né? É, é grande a igreja aqui, né? Bonita a igreja, ó, confessionário do lado direito, capela santíssima, olha aí ó, e aqui o altar, né? O altar, ó, olha que bonito gente, estamos no Irani, eu e o Bolinho dando uma passeada, já aproveitamos aqui, né, entremos na igreja, diz que toda vez que entra na igreja, Bolinho, você tem que fazer um pedido, Você já fez o seu pedido? Se não fez, o senhor faça o pedido, o senhor tem que fazer cada vez que o senhor entrar numa igreja, o senhor tem que fazer um pedido, tá? Então tá bom, vai fazer, o senhor vai fazer o pedido? Vamos fazer, vamos fazer uns par de pedidos aí, uns par de pedidos, olha ali ó, igreja João Batista aqui em Irani, olha que linda, cara, ó, é madeira com pedras, ó, e aquilo ali é um santo, é um Jesus, esculpido todo na madeira, Bolinha Tudo na madeira, né? Que bonito, olha ali, capela santíssima aqui, ó, olha aí gente, estamos no Irani, eu e o Bolinha, viemos aqui mostrar um pouquinho a feira, já mostramos a feira, né, e aqui a gente tá mostrando a igreja, olha, e os bancos, gostei dos bancos, Bolinha Tem até o cheiro de couro, tem cheiro de couro, Bolinha Tem cheiro de couro, e aqui, Jesus eu confio em vós, que legal, que legal, abençoe todos vocês, fizeram seus pedidos? Então eu vou virar a câmera, vou virar a câmera e vocês vão ter que fazer os pedidos, tá gente? Comigo vocês façam o seu pedido aí, pessoal que tá comigo, né? Ah, tá, fiz o meu pedido, obrigado, se você estiver aí, faça o pedido de vocês, tá bom? É que toda vez que você entra numa igreja, você tem que fazer um pedido, olha ali, olha aqui, ó, Paróquia São João Batista, legal, legal, tá aberto, a gente entrou, filmou um pouquinho, muito bonito Legal Bolinha, tu viu que tem flores ali, ó, vamos atravessar no meio aqui da... Olha aqui, ó, esse é o João Batista aqui, ó João Batista, que levou o menino Jesus, né, Bolinha? Lembra disso, Bolinha? Lembra disso, Bolinha? Tá cheio d'água, né, Paulo? Mas aí, nós estamos contra a dengue, Bolinha, tá, estamos contra a dengue, olha aí, que legal, que legal, estamos no Irânia, olha lá o lago lá, lá lá tá debaixo, é o lago, né? Vê se eu consigo filmar, é difícil Eu fui, dali eu filmei Bonito o sendrão da cidade Bonito, as flores aí, que lindo Que bonito, beleza, olha o sino Ah, o sino tu tem que agarrar Olha a bolinha, não vai se agarrar ali, né Não, bolinha Não, bolinha Não, vou até desligar Vou até desligar João João Batista, capaz de ir lá mesmo Para, homem, querer fazer fiasco Aqui na cidade, sair preso Para, rapaz, para São João Batista, rogai por nós